Entre os vários balneários públicos de Lisboa, há um que tem uma consulta de enfermagem diferente. Acontece muitas vezes fora do gabinete, em que pessoas sem abrigo podem contar a sua história e ser ouvidas. São estruturas que podem ser muito importantes para apoiar as pessoas que, muitas delas, não têm capacidade de gerir a sua saúde-doença, e muitas vezes é preciso que há algum encaminhamento, e não têm pela situação em que vivem. A consulta de enfermagem é um projeto de extensão da Universidade Católica Portuguesa, que desde 2015 junta o ensino, a prestação de cuidados e a investigação. Os balneários, estas estruturas, são, como nós chamamos em saúde pública, quase que sentinelas, porque podem ser observatórios de migrações de pessoas, podem ser observatórios de doenças emergentes. Por exemplo, na altura da pandemia, na Covid-19, nós fizemos rastreios também a estas pessoas e colaboramos também na vacinação. Estes cuidados são particularmente importantes no inverno, mas as condições de saúde mental dos seus utentes requerem monitorização ao longo de todo o ano. Agora está frio, e venho cá, e eu sou bem recebido, quando isto está fechado para outro sítio, onde eu possa tomar banho na água quente, por causa da minha doença, porque eu agora estou bem, mas de repente dá-me uma coisinha má e eu quero ser acompanhado. Os preços do alojamento em Lisboa levam cada vez mais a que mesmo quem tem emprego recorra aos serviços dos balneários públicos. Todo o tipo de pessoa, mesmo pessoas com casas e com empregos todos os dias. Agora, a seguir à pandemia, como houve esta crise das casas, o pessoal da TVDE, que são casas, são carros de trabalho e casas para habitarem, porque eu e depois por trás da grata, estou aqui à porta, vou vendo, abrem as malas das bagageiras e encontra-se lá, vem dizer, ao guarda-vestido deles. Essa gente também está a procurar aqui e cada vez mais. Estas consultas são parte integrante do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo de Lisboa. Funcionam também como elo de ligação com outras estruturas dentro do Serviço Nacional de Saúde. Quem utiliza o balneário público são sobretudo homens, solteiros, que vivem sem qualquer fonte de rendimento, normalmente com doença mental associada e é em condição de sem-abrigo. Obrigado. 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 Obrigado.